O que é o Paulo Massad? E até pela quantidade de jogos que você fez no Bahia, desde que chegou lá e sendo frequentemente relacionado, eu gostaria de saber o que te levou a abrir mão do Bahia, um clube que está na Série A, está até jogando bem, para aceitar o convite do Vila, que vive uma crise nessa questão de acertar os atacantes para a disputa dessa Série B. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar falando com você e obrigado pela recepção. Bom, cara, o que me fez vir para o Vila, acho que joguei duas vezes contra aí na Copa do Brasil, vi a qualidade do time, vi o potencial gigante que a equipe tem para fazer uma grande campanha na Série B. Eu estava tendo poucos minutos no Bahia, acho que esse foi um dos motivos de eu querer estar vindo para o Vila para poder estar ganhando minutos, para poder ter sequência como titular, para jogar e para mostrar ao meu futebol, que é o que eu mais sonho, que é jogar e que me deixa feliz, é estar em campo e estar fazendo gols, estar brigando por posição também, que eu tenho certeza que aqui eu vou poder contribuir bastante para a equipe. Boa tarde, Alisson, aqui é o Breno Modesto do Jornal Hoje. Seja muito bem-vindo ao Vila Nova. E até em cima disso, de minutos que você falou e tal, você vinha treinando, então acredito que está em condições, seu nome já está no BID. Então a minha pergunta é em cima disso, se precisar, você já está pronto para estrear amanhã? Claro, como você falou, já vinha treinando, vinha jogando, por mais que tenha sido poucos minutos, mas não fiquei parado, estava treinando a todo momento e o professor Vargas nem precisava, estou à disposição para poder ajudar já no jogo contra o Curitiba sábado. Oi, Alisson, é Humberto, PUC TV, sucesso para você com a camisa do Vila Nova. O jogo de amanhã contra o Curitiba é muito importante para o Vila se reabilitar e você há pouco disse que está pronto. Como é que foi a conversa com o Wagner? Você está à disposição para jogar onde? Se eu descalar amanhã é o jogo todo? Como é que está essa questão, Alisson? Boa tarde, então não cheguei a conversar muito ainda com ele sobre a questão de estar podendo jogar onde, mas eu acho que ele já me conhece, ele sabe onde eu posso atuar e ali na frente eu consigo atuar em todas as posições, tanto do lado quanto por dentro também. E eu falei para ele que eu estou pronto, vim já querendo atuar, querendo jogar e quantos minutos ele precisar de mim eu vou estar à disposição. Alisson, boa tarde para você, Vinícius Silva aqui da Rádio Bandeirantes. Queria saber, nesse momento da sua carreira, o que representa essa oportunidade de vestir a camisa do Vila? Como que você chega em termos de motivação, porque o Vila tem tido aí muitos problemas de finalizações, é um problema que vem desde o ano passado, com as chances criadas, mas muitas oportunidades perdidas. Queria saber esse momento, o que representa para você e na hora da finalização, o que é importante para o atacante, para ter o sucesso e colocar a bola na rede, que é o que faz a diferença, hein, Alisson? Boa tarde. Boa tarde. Então, acho que para o atacante, acho que ali dentro da área a gente tem que ter frieza, ser frio, saber tomar as melhores decisões. Acho que eu tenho certeza que a equipe vai crescer muito, está trazendo peças muito importantes, e já tem um grupo muito qualificado, eu tenho certeza que vão fazer uma grande campanha na Série B. Agora eu vou fazer a pergunta da Vitória, tá? Da TV Anguera, Vitória Leite. Ela diz assim, o Wagner Lopes tem mudado a composição do ataque nos últimos jogos, intercalando entre Pedro, Enan e Cardoso. Você prefere jogar mais em qual posição? Você chega preparado para essa concorrência? Ah, venho preparado com certeza, e como eu falei, ali na frente eu consigo atuar em qualquer posição, tanto do lado, como na frente, jogando por trás do atacante, ou até mesmo de um falso 9 já atuei consigo, e eu estou pronto para atuar onde ele quiser me usar, onde tiver oportunidade, eu vou estar à disposição para fazer o meu melhor. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto